Esse dia fica para a história, a gente vai falar muito da operação da Polícia Federal Conhecerás a Verdade. Vamos discutir com o nosso elenco e com convidados e vamos traçar aqui o passo a passo dessa trama golpista. A operação foi deflagrada ontem de manhã, mirando quatro pessoas em especial. Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, General Heleno, Braga Neto, Anderson Torres e também Bolsonaro. Vamos colocar aí a quinta pessoa e vocês vão entender melhor também por que Bolsonaro. É importante a gente dizer já de antemão que foram expedidos também 33 mandados de busca e apreensão, quatro de prisão, 48 medidas cautelares, mas Valdemar da Costa Neto também acabou preso ontem porque quando a Polícia Federal bateu nos endereços dele, encontrou uma arma sem registro e também uma pepita de ouro. E ele foi preso sem direito à fiança, mas ele tem agora, hoje ainda, uma audiência de custódia. Então, Valdemar da Costa Neto preso ontem também. O que é importante logo de entrada a gente entender sobre isso? Toda essa operação teve como base a delação premiada de Mauro Cid e também o depoimento de Walter Delgatti. Mas uma coisa que a gente falou o tempo inteiro, quando a gente acompanhava aqui todas as investigações, é que não adiantava só a delação de Mauro Cid, precisava ter provas comprobatórias, não bastava só a fala dele, precisava dar comprovação. E todo o material colhido pela Polícia Federal durante esse tempo todo de investigação, desde a delação dele, a apreensão de computadores, de conversas de WhatsApp e documentos, é que compuseram o despacho de Alexandre de Moraes. Portanto, não são mais indícios, eu queria começar o programa de hoje falando sobre isso, não são mais indícios do planejamento de um golpe, são provas. Isso porque a gente ainda não teve acesso a todo o material da delação do Mauro Cid e um novo material que foi colhido também durante o dia de ontem nessas buscas e apreensões. Mas a gente já sabe que finalmente as investigações chegaram no topo da cadeia, da cadeia de toda essa confusão. Chegaram a Bolsonaro e chegaram aos aliados de Bolsonaro. Chegou o dia. Chegou o dia.